A Prefeitura de Três Lagoas vai iniciar a cobrança da taxa do lixo. E nesta semana, gente, nós tivemos aqui uma ouvinte, uma moradora aqui do bairro Vila Nova, nós falamos, inclusive aqui no RCN Notícias, que ela teria ido lá no Departamento de Tributação e teriam cobrado uma taxa no valor de R$ 18,00 para fazer a desvinculação da taxa do lixo da conta de água. Mas, segundo o diretor de tributação, isso não procede, não pode haver esta cobrança para desvincular a taxa do lixo da conta de água. O projeto que institui a taxa de lixo no município foi aprovado pela Câmara Municipal em 2021, mas somente em abril deste ano é que a Prefeitura vai iniciar a cobrança. A legislação diz que a cobrança pode ser feita via conta de água, pelo carnê do IPTU ou em um boleto próprio para pagamento à vista, com desconto do valor total anual da taxa. A Prefeitura, no entanto, achou melhor fazê-la por meio da conta de água, já que o IPTU tem um volume grande de inadimplência. Os contribuintes que quiserem solicitar a desvinculação da taxa do lixo da conta de água podem procurar o departamento de tributação, que fica aqui na avenida Rosário Congo, esquina com a rua Oscar Guimarães. Foi o que aconteceu nesta semana com uma moradora do bairro Vila Nova, que procurou o setor de tributação para solicitar a desvinculação da taxa de lixo da conta de água. No entanto, segundo ela, foi cobrada uma taxa de R$ 18,00 para desvincular. O diretor de tributação, Emerson Barbosa, diz que não existe cobrança para desvinculação. Teve esse probleminha com essa pessoa, que foi um mal entendido, na realidade. A nossa atendente falou, e ela entendeu dessa maneira, mas não há essa cobrança para desvincular a taxa do lixo, da cobrança da água para pagamento aqui direto no setor de tributação. Então, essa taxa que foi falada, R$ 18,00, não tem essa taxa de desvinculação. A pessoa que quiser fazer a solicitação, a desvinculação, ela pode, mas ela não paga nada por isso? Não, não. Para desvincular não tem taxa nenhuma. Não vamos cobrar uma taxa para desvincular para cobrar a taxa do lixo. Não, não tem essa taxa. E ela pode estar fazendo esses pedidos aqui na Avenida Rosário Congro 285, no setor de tributação, das 7 às 17, através do site da Prefeitura também, treslagoas.ms.gov.br, barra taxa do lixo. Mais informações também, através do e-mail, tributacal.ms.gov.br, do telefone 67-3929-121 e também do WhatsApp 67-9214-0322. Antes mesmo do início da cobrança, já tem várias pessoas procurando o setor de tributação para ter mais informações sobre a taxa do lixo ou para fazer a desvinculação na conta de água. Está tendo uma procura grande, principalmente para ter essas informações. E, assim, eu não tenho um número exato para te falar se foram 50 ou 100 pessoas, mas está tendo um número significativo de procura, pelo menos para saber quais são os documentos, o que precisa fazer, qual vai ser a melhor forma de pagamento. Então, a gente está tendo, sim, uma procura até satisfatória. O novo marco do saneamento básico determinou que, a partir de julho de 2021, a instituição da taxa de lixo passou a ser obrigatória para municípios que ainda não recolhiam o tributo. Se a prefeitura não estabelecer a cobrança pelo serviço no prazo determinado pela lei, a situação será configurada como renúncia fiscal. Assim, uma estimativa do impacto orçamentário financeiro deve ser apresentada junto à renúncia de receita. Caso o município não atenda a esses requisitos, fica sujeita às penalidades determinadas pela lei de responsabilidade fiscal. Para não fazer a cobrança da taxa, a prefeitura tem que demonstrar a sustentabilidade econômico-financeira da concessão dos serviços e comprovar que possui recursos para pagar os valores da delegação. Embora o município tenha essa arrecadação de um bilhão, a administração municipal alega que não tem condições financeiras de arcar com essa taxa. O pagamento, segundo o diretor, é obrigatório. Não tem como não pagar, a não ser que seja enquadrado na tarifa social, que vai pagar menos, ou isento. Aí sim, quem está isento não vai pagar. Mas ficar sem pagar, infelizmente, a gente não tem como deixar a cidade inteira mais sem essa taxa. E vai ser por meio de um carnê? Sim, aí vem aqui e verifica. Pode estar pegando e pagar à vista com 10% de desconto, ou pegar o carnê e pagar todo mês. De acordo com o diretor de tributação, ainda não é possível saber o valor exato que cada contribuinte vai pagar, pois é preciso aguardar o número de pessoas que têm direito à isenção da taxa. O prazo para a solicitação ainda está aberto. Ainda está dentro do prazo, só que eu não consigo te falar ainda quantas pessoas têm direito. Porque isso é adesão. A pessoa tem que vir aqui e trazer os documentos e aderir, trazer os documentos para verificar se vai dar certo a isenção dela ou não. E o diretor ressalta que não existe a possibilidade de prorrogar a cobrança. Na realidade, ela já está desde 2021. 2022 já não foi cobrado, foi aprovada a lei no final do ano de 2021. Não tem como mais a gente segurar a cobrança dessa taxa. E nas ruas da cidade, a taxa do lixo divide opiniões. A dona de casa, Luziana de Carvalho, é a favor. Eu acho interessante, porque às vezes a gente faz muito lixo, por causa que não tem uma cobrança. E agora já com essa cobrança, a gente até faz menos lixo. Eu acho que seria interessante por isso. Acho que vai diminuir. Ah, com certeza. Já o auxiliar de vendas, Regiane Santos, é contra. Ah, sou contra, hein? Porque é mais uma coisa para a gente estar pagando. Já tem tanta coisa para pagar, agora mais isso aí. O servidor público, Nelson Rodrigues, é a favor. Eu acho a favor que cobra, porque as pessoas vão cuidar do lixo melhor, vão organizar mais, para quando o lixeiro passar, ele pegar o lixo e já está no jeitinho, para levar para o lixo, para o seu lugar de vidro. A faxineira, Fátima Celeste, é contra. Eu sou contra, porque a gente já paga a taxa do lixo, já, né? A gente já vem pagando, já. No imposto da casa, já é o suficiente, já, né? A gente paga, já. Eu, para mim, já está a bom tamanho, já. O que nós já pagamos, né? Vem essa taxa de novo, para nós pagar de novo, né? A agente comunitária, Ana Vitalino, fala qual a opinião sobre essa cobrança. Porque vai aumentar mais na renda, no financeiro deles. Mas eu sou contra eles ficarem amontoando esse monte de lixo no meio da rua, vem cachorro, vem as coisas espalham. E é mais serviço para eles também. Eu vou contribuir, mas se eu ver lixo amontoado no meio da cidade, que se enfeia muito a cidade, eu vou procurar as providências, eu vou tomar minhas providências. Porque a nossa cidade, todo mundo é dono. Como eu tenho o direito de não jogar um papel na rua, também fico contrariado de ver essas montoeiras de lixo pela rua. Antes do caminhão passar, da coleta, os cachorros espalhando e enfeiando mais a cidade. A aposentada parecida Camilo também é contra. Ah, eu sou contra, porque a gente vive de salário mínimo, não dá para fazer tudo, né? Comprar de tudo, comprar saco de lixo e ainda pagar, ainda não dá não. É difícil para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.